Live Mundial FM Já percebeu que quando você pensa tanto no dinheiro, o dinheiro não vem? Hum, tá vendo? Quando começa não dar certo uma coisa é porque alguma coisa tá errada, né? É? Não, tá errado em você. É, olha, vou te falar uma coisa. Tem uma dica aqui. Não pense em dinheiro. Não, não pense. Faça. É, faça acontecer. Faça o melhor do seu trabalho. Faça o melhor de você. Busque conhecimento. Aí o dinheiro vem. Olha, eu quero mandar um beijo aqui pro Herbert, o Elberta. O Elberta, muito boa tarde. Hoje é aniversário de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, que gostoso. Um beijo bem gostoso pra Minas Gerais. É, 123 anos. Manda um abraço pelo meu povo mineiro. Mas é lógico que eu mando, menina. Você não tem ideia de como eu sou apaixonada. Olha, eu tenho tantos amigos mineiros. Verdade, ó. Beijo grande pra Minas Gerais, pra todo mundo. Até lembra do queijinho. Ai, cordeiro, né? É verdade. Olha, tem umas coisas muito gostosas. A comida mineira é sensacional. Se você não experimentou, tem que experimentar. Um brinde pro povo mineiro. Peraí que eu vou tomar um pouquinho de água, pá. É que quando eu lembro da comida mineira, tá seca. É, dá aquela coisa gostosa, né? Olha, Samuel, tudo bem com você? Olha, hoje tá arrebentando aqui o André, né? É, aí tá na sonoplastia. A alimentação, minha linda, é o remédio do seu corpo. Para com o remédio, que é isso? Pare de tomar isso, menina. Olha só. Uma boa alimentação vai fazer isso por você. Se você só come por coisinhas que não dá é, velho, não adianta, né? Vamos lá. Você é a culpada disso. O remédio na mente é você. Pare de se culpar por tudo. Não, não tem que se culpar, não. Então, você tem que colocar energia, alegria, leveza na sua vida. Olha, tem pessoas que eu conheço que saem correndo e já saem com aquele peso terrível. Não, não faça isso, não. Você tem que sair leve, sorrindo. Você tem que ser a diferença. Aí, alguma pessoa fala para mim assim, Dulce, mas o dia foi tão diferente. Não, não, foi você que foi diferente, tá vendo? É, abre aquele sorriso gostoso, né? Faça esse teste. Não reclame. Busque a solução. Não pare por nada. Tenha fé. Seja determinada. Comece agora. Você tem um projeto? Não sabe como fazer? Pois é, começa. Agora, vai ser medo. Você acha mesmo que vários... Vou dar um exemplo. Artistas tinham ideia de como ele ia começar e como ele chegou no sucesso, como ele ia fazer. Não, ele começou, ele foi lá, tocou, montou a música, cantou e deu certo, mas porque ele continuou. Se não, não teria dado certo. É a mesma coisa que acontece com você. Quer um exemplo? Você acha fácil estar aqui? Tá nada, menina. Eita, nada. Minha profissão também não é fácil. Não, mas eu não posso reclamar. Não posso, porque Deus abençoa. Deus tá abençoado, mas eu tô lá. Tô lutando na vida. Você também tem que lutar, você vai conseguir. Eu trabalho nisso desde 1998, mas não foi sempre assim, não. Pra mim chegar aqui de novo, demorou. Tive que passar por várias outras profissões. Fui garçonete. Tá vendo? Fui atendente. Fui recepcionista. Eu trabalhei na perfumaria. Ai, trabalhei tanta coisa. Trabalhei num banco. Eu sei o que é meta. É. E você sabe como que eu superei tudo isso? Com determinação. Eu ia lá, atendia o cliente como eu queria ser atendida. Eu fazia como eu gostaria que fizesse por mim. Esse é o segredo do sucesso. E vamos lá. É nesse clima que eu já vou falar logo sobre os presentes que tem hoje. Porque eu tenho muito presente pra você. Não, chega de blá, blá, blá. Ó. Hoje, agora. Você vai pegar o telefone e vai ligar no 3195 9090. Para com isso. Fala que eu vim aqui na Vibe Mundial e você quer o cartão de saúde. É. Olha todo o clima, né? Você quer o cartão de saúde da Open Line. Isso mesmo. O cartão da sua família. Seu e de toda a sua família. Fez isso? Pronto. Você já ganhou. Ganhou, viu? Você não vai concorrer nem nada. Você já ganhou. Há uma cesta recheada de produtos. Ai. Cesta de Natal, viu? Olha que delícia. É. Tem tanta coisa. Tem panetone. É. Tem champanhe. Tem... Tem chocolate. Se for chocolate, é muito bom, né? Além disso, você já ganha também uma consulta. Você pode marcar na segunda-feira. Já liga agora no 3195 9090. Ganha uma consulta pra você e pra todos os seus dependentes. Não, peraí. Ô, Nisseia, fala pra gente. Quanta coisa tem boa aí pras pessoas já ligarem aí na central. Tudo bom, minha linda? Tudo bem, Dulce. Então, gente, o cartão da Open Line hoje tá numa super promoção. Você ligando agora, você vai ter um super desconto pra fazer o cartão vitalício. Só pra você ter uma ideia, Dulce, a gente acabou de colocar a promoção agora. Já tem gente ligando pela Mundial pra fazer o cartão Open Line. Então, a cada ligação que você vai ligar, vai fazer o cartão, você vai ganhar um check-up hematológico, vai ganhar duas bucocinografias, vai ganhar consulta da nossa clínica e uma bela sexta de Natal. Olha só que tudo. Tá esperando o quê, menina? Liga agora. É 3195 9090. 3195 9090. Fala que eu vi aqui na Rádio Vibe Mundial. Você quer o cartão vitalício. Por que vitalício? Fala pra gente, Nisseia. Porque é pra vida inteira. Enquanto você viver, você tem o cartão vitalício. Você e sua família. Porque quando a gente fala da família, é porque assim, você faz e você pode colocar até nove pessoas, né? Ao todo, tem dez pessoas no plano, no seu contrato. Então, não precisa esperar, não perca tempo. Cuide da sua saúde, cuide bem. A Open Line, ela se compromete com a qualidade do atendimento. Então, por isso que nós estamos há 26 anos no mercado, né, Dulce? É muito tempo, né? Não é 26 dias. Não são 26 dias. Não, tem credibilidade, né, Nisseia? E assim, a Open Line, além de ser o primeiro, tá? Ela é a primeira no Brasil, porque tem 26 anos. Além disso, ela é a única vitalício. O único cartão vitalício, que é pra sua vida toda, pra você e de toda a sua família. E tá dando tudo isso. Por quê? Porque o doutor Neviton, ele não fez apenas um cartão só pra ser um cartão a mais. Ah, um cartão de desconto. Não, de jeito nenhum. Ele tem clínicas, geração saúde, várias clínicas, tem vários credenciados que a gente também. Quanto, mais ou menos, que tem junto com a gente, a Uniceia? Mais ou menos, porque é muitas redes, né? É, a rede chega mais ou menos uns 12, 15 mil locais credenciados. Agora, usuários já, ativos da Open Line, tem quase 400 mil já. Quase 400 mil? Não é pouca gente, né? É muita gente. Então, assim, a gente tem 26 anos de história e a gente garante um bom atendimento pra todo mundo. Nós credenciamos os melhores locais em São Paulo, melhores laboratórios, hospitais, clínicas, e posicionais são os melhores. E temos também a nossa clínica própria, né? São duas clínicas. Então, você pode vir aqui e pode fazer a sua consulta. Já faz agora. Faz aí, menina. Levanta. Para de preguiça. Isso. Já faz o seu cartão agora. Liga aqui. 3-1-9-5-90-90. 3-1-9-5-90-90. Liga aqui agora. Faça o seu cartão e já comece a utilizar imediatamente. É, já utiliza na segunda-feira. Leva o maridão, leva a mãe, leva o pai, leva todo mundo. Você pode colocar nove pessoas. Lembrando que as nove pessoas ganham consulta. Então, é isso. Liga 3-1-9-5-90-90. Você já vai ganhar uma consulta. Você e todo mundo que você colocar são as nove pessoas. Não é isso, Nisseia? E ainda uma cesta recheada de Natal. Ah, não, né, Nisseia? Ô, Nisseia, me fala uma coisa. Além de cobertura de exames e tudo mais de 30% a 90%, o cartão Apelar, ele dá muito mais que isso, né? Ele tem cobertura também nos hospitais. Se eu não me engano, o Silvio Romero que está com a gente. Para quem precisa fazer alguma cirurgia. Fala um pouquinho aí para a gente ter um pouco mais de conhecimento. Então, se você precisa fazer cirurgia, você pode ligar aqui e fazer o cartão, né? Fazendo o cartão, você tem direito. E os descansos estão bem expressivos na cirurgia. Você não vai fazer uma cirurgia hoje e pagar o valor integral. De forma nenhuma. De jeito nenhum. Você vai pagar com desconto de 30% a 90%. Então, fica tranquilo. Tudo que você for fazer, você vai ter desconto. Dulce, o pessoal quer fazer tomografia? R$ 690,00. Com cartão R$ 160,00. R$ 160,00? Uma tomografia? Isso. Nossa, gente. Quer fazer uma ressonância magnética? Quanto que está a ressonância? R$ 2.150,00 a R$ 2.500,00. Sim. Com cartão, você só vai pagar o quê? R$ 360,00. É muito de conto. Está de brincadeira? Não está esperando o quê, gente? Ligue agora. R$ 3195,00 a R$ 90,00. Fala que você quer o cartão vitalício. Que é para a sua vida toda, tá? Quando eu falo vitalício, é o seguinte. Você vai pagar uma vez. Calma aí. Vamos explicar. Você paga uma vez. Pronto. Uma taxa única. Acabou. Você não vai pagar mais nada para o resto da sua vida. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM